Gente, enquanto eu tava lá pra dentro, o Alessandro veio lavar a varanda. Aqui, ó. Aqui, ó. Como é que ele vem? Ele jogou um pouquinho de sabão em pó. É o que que tu jogou, Alessandro? Maciante, retinho que tinha aí? É maciante. Maciante? É. Ele jogou maciante, é cheiroso. E quando eu tava lá pra dentro editando o vídeo, tô escutando, tô sentindo um cheirinho gostoso lá dentro. Alessandro fazendo barulho aqui fora. Você gostou. Tá? Cheirinho maciante. Tava não? E... E Alessandro botou o rádio dele alto, sabe? Aí ele não gostou muito porque eu abaixei o som do rádio pra poder gravar um pedacinho. Mas eu vou gravar rapidinho porque ele quer ficar escutando o rádio. É que tá escuro, eu não tô enxergando. Peraí, cara, parece que vai pra cá. Não sei. Peraí, tá me molhando. O cantinho é meio escuro, eu acho. Eu não sei, eu não tô enxergando direito ou na direita, claridade. Mas aí, gente, é só um videozinho curtinho. Só pra mostrar aí, ó. Graças a Deus, Alessandro tá bem, né, Alessandro? Show de bola. Eu chamei ele pra ir pra praia hoje, ali, né? Ele não quis ir. Aí eu falei, vamos ficar ali na sombra, ali no gramado. Aí ele também não quis. Aí eu falei, fica deitado um pouquinho. Daqui a pouco ele levanta, vem pra cá. Aí, ó. Fazendo... Oh, meu Deus. Graças. É. Dando a lavada na varanda. Então tá, gente, ó. Obrigado pelo carinho, tá escuro. Eu não tô vendo, não sei por que tá escuro. Tá, tá escuro. Eu não sei por que. Tá. Valeu, Jéssio. Obrigado. Se pega nada, tem que pegar um pau e dar um carreirão. É isso, sim. É isso, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.